Aí pessoal, eu estou aqui com o Henrique, proprietário desse New Beetle. Beleza Henrique, tudo bem? Beleza, tudo bom gente? E a gente está fazendo uma troca do óleo do câmbio automático do carro dele, com a recicladora que a gente tem. Quer dizer, Henrique, você que é uma pessoa que conhece bastante de mecânica, qual que é o benefício dessa máquina em relação a outras pessoas que trocam o óleo sem a máquina? O benefício é o seguinte, né? É a troca completa, que só é possível por intermédio dessa máquina. Fora isso, dá para fazer manualmente, mas não sai completa a troca. E você tem opções de trocar com uma periodicidade, vamos dizer assim, maior do que a troca manual. E um serviço 100%, e não 50%, porque o outro você tira metade e põe metade de novo. Sempre fica nessa, e nunca atinge o 100%, só através do equipamento. Muito legal. Henrique, você conhece de mecânica, qual que é a sua experiência na área de mecânica, para a gente mostrar para o pessoal que não é um leigo que está falando isso? Olha gente, a minha experiência é bem antiga. Eu comecei na época dos DKV, Gordinho, Rural Willys, Aero, Fusca, muito Fusca, muito Fusca, Opala. Essa é a primeira idade moderna, vamos dizer assim, da geração brasileira de automóveis. Depois a gente entrou na segunda geração, que veio os carros injetados, computadorizados, entre aspas. E aí a gente vem acompanhando até hoje, né? Já estou aí na minha beirada, quase querendo já aposentar, mas a gente não desiste, porque a gente que é mecânica tem um vírus em dentro, né? A graxa está no nosso sangue, né? Sempre. E aí a gente vai continuando, mesmo que não for de cliente, aposentando, a gente está mexendo nos velhinhos da gente lá. Quem sempre trabalhou com o Fusca, está com o Fusca moderno aí, é o New Beetle. Exatamente, a fábrica fez para atingir a gente que usava o antiguinho, lá nos anos 60, 70 e 80. Crescemos, ficamos velhinhos, é isso, lançaram esse moderninho para a gente ficar doido com ele e comprar ele. É um brinquedinho bacana, né? E é um brinquedinho muito bom. Muito obrigado, viu? De nada. É isso aí, a troca do óleo do câmbio automático, ela é importante porque você está mantendo a vida útil do câmbio, que é muito mais caro você precisar de fazer a manutenção do câmbio, do que você trocar o óleo do carro com uma periodicidade. E essa troca é muito mais eficiente usando equipamento adequado. ADL Bosca Service, Avenida Sebastião de Brito, 230, do Dona Clara. Obrigado, Henrique. Valeu.